Alexandre Dic, o cara da Lope. Esse cara não sabe o que é a Lope, Alexandre. Vamos explicar para o povo que esse cara é massa o que é a Lope. O pessoal da Caterva me questionou. Tá, o que é a Lope? Onde que você vai? O que é essa Lope? Fala para o pessoal aí. Então, pessoal, tudo tranquilo aí. Pessoal da Caterva aí, saudações. Começando uma série de programas, serão seis etapas. Seis etapas. Então, o pessoal precisa saber o que é a Lope. A Lope nada mais é... Como eu estava começando na pescaria, eu queria um jeito de conseguir conhecer todos os pescadores da região da Costa Oeste Paranaense e de possíveis de outros lugares. Então, eu resolvi criar um ranking, um circuito de pesca alto gunaré, onde consegui se reunir a maior parte dos pescadores esportivos da Costa Oeste. Então, eu resolvi criar a Liga, que nada mais é ainda do que uma organização não formal e que está levando esse nome, o nome do nosso ranking de pesca alto gunaré. Já estamos na terceira temporada, começamos em 2008, 2010 já então para a terceira. E graças a Deus está sendo um sucesso. Ano passado tivemos uma média de 26 equipes por etapa, mesmo sem divulgação, sem apoio financeiro. Que é o que hoje a pesca esportiva, o pessoal fala muito, vamos pescar pesca fotográfica sólida. Mas o apoio do empresariado, principalmente no nosso local, Costa Oeste, Costa Oeste. Gente, vocês não fazem ideia o quanto é lindo essa Costa Oeste. E quanto peixe tem? Muito tucunaré e tucunaré é bonito, né? É. E através da Liga, da LOP, a gente tenta também buscar apoio dentro da Itaipu, dentro de órgãos como o Ibama, para tentar trazer um defeso para o tucunaré. Que não sei se vocês sabem, mas aqui no Logue do Itaipu, o tucunaré não tem defesa. Ele pode ser morto indiscriminadamente. Pescado qualquer época do ano. Qualquer época, não tem medida, não tem cota. Então, é assim. E só a gente se unindo, os pescadores esportivos, é só a gente se unindo que a gente vai conseguir levar o nosso esporte adiante e conseguir defender esse peixe que traz tanto prazer para a gente. Gente, pescar é massa está junto com o Alexandre Dicke. Eu falei para ele, Alexandre, eu vou cobrir, eu vou competir e vou cobrir as seis etapas. Não sei se vai dar certo, você competir e cobrir o mesmo tempo. Mas vamos tentar, vai ser uma experiência nova. Eu não sei se tem apresentador, apresentador não, não sou apresentador, sou pescador. Assim como você que está assistindo, aí na internet, assim como o Alexandre é pescador também. O Alexandre já entrou num patamar maior, que ele é o cara que organiza tudo, manda prender, manda soltar dentro da LOP, gente. Precisou de alguma coisa? Fala para o cara, é o cara da LOP. Música 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 Pessoal, domingo do ranking. Vocês viram a largada aí, todos os barcos na água. Estamos se aproximando do pesqueiro, o César já está trabalhando. E é isso que a gente vai fazer também. Vamos tentar levantar peixinho para seguir, começar bem nessa competição. Que é a primeira etapa que está começando hoje, domingão. Vamos lá, vamos levantar peixe. Vamos pescar, vamos pescar. Música Música Pessoal, paliteiro, achamos um paliteiro aqui, um metro de profundidade, árvore pra caramba caída. Aqui o César já tirou bons peixes, e nós estamos tentando levantar o nosso aqui também. A estrutura que você vai encontrar aqui, nesse local de pesca, ela vai variando, tem pedral, tem paliteiro, que aqui o peixe está, está dando um metro de profundidade aqui. Este está aqui, tem, é você é uma loteria, você achar o toco que ele está. Vai arremessando, vai fazendo o trabalho, uma hora você levanta ele, é o azulão, ele está aqui, está escondido aqui, e aqui a gente vai achar ele. Valeu, vamos pescar, vamos bater isso, vamos bater isso que ele levanta. Música Música Olha aí, sai canga, vamos lá sai cangas. E aí, gente, estou indo. Aí, gente, estou indo, que não sai tucunaré, aí, o que você apresentou pra gente. Mas vamos devolver ela pra água, César, vamos devolver, vamos atrás dos tucunas, nós queremos tucunas. Música Música Devolveu o bichinho, deixa ele crescer, vai, vai embora. Legal, 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 César. Música Pescar é massa. Oferecimento, multicargas, transporte feito com responsabilidade. IEDEM, cuidando de sua saúde. Campus Autosserviço, excelência em qualidade. Fênix Transportes, fazendo clientes pelo Brasil. Etiquetas Cavale, qualidades em etiquetas. OCL, iscas artificiais, as melhores do Brasil. Lobby Publicidade, a única agência de cascabel especializada em marketing direto e comunicação dirigida. Maior retorno com menor investimento. Música 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 Música